Oh, yeah, I gotta call the other day Oh, yeah, my child I gotta call the other day Vivemos rodeado de amigos e haters Fuck the haters, tá bom A nossa cena switch sem apoio da label Sem label, tá bom Vivemos rodeado de amigos e haters Fuck the haters, tá bom A nossa cena switch sem apoio da label Sem label, tá bom I gotta call the other day I gotta call the other day Tu não seguiste os designios de Deus Vê se ninguém quer saber dos caminhos que escolheste Certo ou errado, Judas e Cristo Opostos se atraem como o luxo e o lixo Meninos de insurgentes insurgem contra ti A mera manifestação banal de um enemy O homem não suporta o sucesso do próximo Criando cruzilhados para estragar o que é ótimo Tu sois bom quando não fores melhor que eles Caso fores melhor, dão-te o rótulo de réles Lá por sermos cães, nem todos comem osso Agora se és real, é eficaz no fundo do poço Toda és o meu talento, por causa do teu fracasso Nem todos são dignos de comer no mesmo prato Vivemos rodeado de amigos e haters Fuck the haters, tá bom A nossa cena switch tem apoio da label Sem label, tá bom Vivemos rodeado de amigos e haters Fuck the haters, tá bom A nossa cena switch tem apoio da label Sem label, tá bom Não quis saber de editoras, produtores, sem de suga Não canto para milhões, só transmito para meia dúzia Nunca fui lambo botas ou lambo cu de nenhum artista Niggas tremem e trancam a cara quando o nosso está na pista É feliz com a tua fama e os teus amigos de peito Que te engraxam as botas Dizendo que és perfeito O mundo dá volta Faço relatos bíblicos Por vezes sou crítico Comigo mesmo crítico Nunca esperei ajuda De gente sem alma Coroa é de espinho Enquanto fazem a cama O mundo é medonho Cruel, olha O diabo anda em chuva E raramente se molha 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 O diabo anda em chuva 태� Vater E raramente se molha Esca Esc motor X celular Soy片 Esca Eri U k O U V Estiva Os ulas V Tchau.